As cartas estão na mesa. No quadro está a roda dos alimentos. Hoje o desafio é um jogo de substituições. Então o grupo número 1 vai substituir a fruta do pequeno almoço. Portanto, não me apetece fruta, vou pôr outra coisa qualquer, não é? Em vez da maçã, pôs uma salada de fruta. Acha que pode ser? Sim! Pedro Bastos é o professor destes alunos do terceiro ano da Escola da Fontinha, no Porto. E há dois anos o diagnóstico da alimentação destas crianças não era propriamente animador. Sopa e fruta. Comam sopa e fruta todos os dias. E duas regras que não comprem? Coca-Cola e bols de chocolate. Foi exatamente chegar a uma porta de uma escola e ver alunos com uma garrafa de um iced tea de dois litros e um pacote de batatas fritas e ser esse o seu almoço. E o registro que tivemos no início do ano, em que verificámos com os três encoraçãs, bolicaus, fumos, etc. Eles vão alterando aos poucos esses hábitos. E vão reclamando junto dos pais alimentos mais saudáveis. Foi para corrigir erros alimentares que nasceu o PASSE, o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar. Débora Cláudio é uma das autoras deste projeto, desenvolvido em articulação entre a Administração Regional de Saúde e a Direção Regional de Educação do Norte. Nós usamos o jogo como um acelerador de discussão. Nós usamos o jogo para exatamente provocar discussão. E a partir da discussão, depois poder haver ou não escolha. Isto é uma vertente que é a alimentação. É a mais importante num programa PASSE. Mas tem outras vertentes, que é a saúde mental e a saúde através do exercício físico. Tudo isto deveria ser abordado. Se reparar, a oferta alimentar nas escolas já é muito boa. A vertente da oferta está bastante bem trabalhada. Já não tem nada a ver oferta de hoje com a que era de há 10 anos atrás. E entretanto, o que nos interessa agora trabalhar são as escolhas. O programa está implementado no ensino pré-escolar, ensino básico e secundário de escolas do norte do país. E o objetivo é precisamente dar informação necessária para escolhas alimentares mais conscientes. Este não é um programa de combate a uma patologia. Nós não queremos com isto nem combater a obesidade, nem combater a hipertensão, nem a diabetes, nem a desnutrição. Nós não queremos combater nada. Queremos promover a saúde. Vamos substituir a carne. Em vez do pequeno bife de peru, o que é que nós vamos substituir? Vamos substituir por mais uma sopa ou é por outra coisa qualquer. Ele escolheu a sopa, diz Ana. A sopa dá-nos mais energia para podermos correr e brincar. Substituir carne por sopa numa refeição que já tenha sopa acaba por ser sopa a mais. Mas isto só prova que as concepções de comida saudável já estão a mudar na cabeça dos alunos. No final, há a TPC Alimentar. Um trabalho para casa mais destinado aos pais do que aos alunos. E este tipo de missões que eles fazem são missões que pretendem que haja contaminação para casa. Os pais não vêm à escola, mas eles têm que realizar o trabalho juntamente com os pais, estas tarefas que eles levam no final de cada sessão. Eles vão percebendo que há aqui uma preocupação em melhorar a dieta deles. Neste momento, o passe pode não chegar a todo o país, mas os professores encarregados de educação podem encontrar toda a informação em jogos como este no site do programa em www.passe.com.pt e por lá encontram um passe livre e gratuito para uma viagem didática por uma alimentação saudável.